Música Dudu, Dudu e Edu, meus queridos e minhas queridas, um dos melhores desenhos de todos os tempos. Pessoalmente, é um dos meus desenhos favoritos também e é por isso que eu tô bastante ansioso pelo vídeo de hoje. Por quê? Basicamente, o jogo que iremos jogar aqui hoje é inspirado numa Creepypasta que eu pessoalmente gosto muito, sim. Eu já conheço essa história, diferente lá do HelloKid.ez. Essa Creepypasta, especificamente, é uma Creepypasta bastante surpreendente, tá? Inclusive, se vocês não leram ela ainda, eu recomendo que vocês leiam. Eu vou estar linkando ela aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, fique à vontade pra dar uma olhada, vale muito a pena. É uma Creepypasta que supera as expectativas, porque é uma coisa que não é forçada, não é clichê e consegue ser bizarra, tá ligado? Quem já leu, quem conhece ou quem vai conhecer agora, vocês vão entender exatamente do que eu tô falando. Pois é, como vocês devem imaginar, não é exatamente uma Creepypasta inspirada no desenho, mas sim num jogo supostamente feito, inspirado no desenho. Olha que inception bonito, não é inspirado no desenho. É inspirado no jogo, feito no desenho. Que bosta, velho. Este game que iremos jogar agora aqui se chama Add, Add and Addie, The Game, tá ligado? Do Dudu e Edu, o jogo, basicamente. Eu, sinceramente, não vi nenhuma gameplay dele, mas se for parecida ou tão fiel quanto a história, o bagulho vai ser bom. Então eu tô bem ansioso por causa disso. Então, sem mais delongas, vamos partir direto pro que interessa. Eu acho que essa é a primeira vez que eu fico tão esperançoso assim pra um jogo, especificamente, tá ligado? Olha só, olha só como o bagulho já começou bonito. Do Dudu e Edu, The Game, tá? Você vê que o The Game tá escrito bem porcamente lá embaixo. Tem dois botões, Play Game e Exit Game. Isso aqui é fiel, de acordo com a Creepypasta. Obviamente terão algumas mudanças que eu vou falar pra vocês no final aqui, porque eu não acredito que esse jogo vai pedir meu número de telefone. Se pedir, eu não vou colocar por motivos óbvios, mas enfim. Já vou chegar lá. Vamos primeiro jogar o jogo e vamos ver o que nos aguarda aqui. Play Game. Meu Deus, velho. Mano, essa casa dá um zoom, velho. Ó, se liga. Vem aqui na frente e tente o nosso novo golpe. É... É... Truque. Quero dizer, truque mágico. Somente 25 centavos. Então você vê aqui, ó. Olha que jogo bonito, velho. Cara. Tá, essa música eu definitivamente não me lembro de estar na história. Ela tá me dando um certo arrepio. Eu não posso progredir aqui. Que a gente tá na rua dos dos, bem porcamente feita, né? Jesus Cristo, velho. Você vê que os personagens, eles são de papel, tá ligado? Eles ficam te olhando, cara. Eu não sei se eu fico assustado ou se eu fico feliz com isso. Mas enfim, eles ficam te olhando. Ok, ele pula, pelo menos. Ele corre também? A gente corre, a gente não corre. Bom. É... Basicamente quem tá falando isso aí são os dos, tá? Tem aqui os personagens do desenho. Quem já assistiu o desenho sabe, né? Não vou nem ficar muito em detalhes aqui. O Rolf aqui. Panaca pra caralho. Vamos entrar aqui no foguete, né? Meu Deus! É que o foguete tá muito alto, velho. É que o foguete tá muito alto, velho. Touch me with that bloom and I'll tear off your eyebrow. Ready, Double D? The success of this is slim to low... Hey, prepare for blastoff! Watch the head, big guy. Where? Where's the other dweebs? You want to be cramped up with Ed's... Vixi, Maria! Bom, o que a gente acabou de ver aqui foi uma cena de um dos episódios do desenho, tá bom? Eu ainda tô indeciso se vou deixar isso no vídeo ou não. Porque, né? Se você coloca trechos de desenho ou filmes, você sabe o que pode dar, né? Enfim, tô com a cena de um desenho aqui, que é o desenho que todo mundo entra num foguete, tá ligado? É um dos truques dos dois. É um dos primeiros episódios das primeiras temporadas. Aqui tá escrito Typefast. Typefast seria digite rápido. Tipo, eu tenho que fazer o quê? Apertar vários botões. Vou apertar vários botões aqui. Typefast, será que tem... Ah, tá! Você digita fast, tá ligado? Você digita fast no teclado. Mano, olha isso, véi. Caralho, mano! Isso é muito fiel, véi. Eu sei, seu idiota. Meu Deus, pense nas suas famílias. Não, idiota. Pense nas moedas. Eles mataram todo mundo, tá ligado? Você vai pagar pelos seus pecados. Vixi, Maria. Tomara que não tenha... Ai! Meu. Cara, olha isso, velho. Olha o naipe desse Dudu, velho. Caralho. Essa... Essa... Tá, corri. Jesus Cristo. Aperte a barra de espaço. Entendi. Acho que eu não apertei rápido o suficiente, né? Caraca, ele caiu no limbo limboso, véi. Do nada. What the fuck? Isso aqui tá bizarro. Eu acho que se eu for pego por ele, eu morro de novo. Então eu vou correr direto. Não vou correr muito risco, não, véi. Tá aqui. Eu vou ficar apertando agora a barra de espaço várias vezes pra voar, ó. A gente tá literalmente indo pro infinito e além, cara. É só você ficar apertando que ele sai voando que nem uma doida, uma vaca louca do espaço. Jesus Cristo. Cara, tá tocando a música tema do desenho distorcida, viado, tá ligado? Olha isso. É, acho que não tem nada pra ser explorado aqui. É simplesmente pra mostra mesmo. Acabe com esse jogo horrível agora, tá ligado? Tem uma forca aqui no meio. Meter a cabeça na forca pra acabar, véi. Não é uma forca isso aqui, é... Como é que é o nome daquele bagulho lá, véi? É. Editor, coloca aí, por favor. Bom, vamos continuar então. Vamos se matar aqui. Parabéns, você zerou Dudu e Edu o jogo. Você receberá o DVD do Make-Off em breve. Obrigado por jogar. Bom, aparentemente o jogo realmente mostrou pra gente o Make-Off. Ele literalmente abriu uma página do navegador e começou a tocar um vídeo no YouTube. Porém, contudo, entretanto, temos aqui na pasta do jogo um vídeo do Make-Off. E ele é bizarro. Já vou explicar pra vocês o porquê que eu falei aquele bagulho do telefone lá. É... É estranho pra dizer o mínimo, tá ligado? Vamos ver aqui então. The Making-Off. RetroJunk.com, cara, qualidade disso aqui tá sensacional, tá ligado? Qualidade dá 10 barra 10, véi. Essa abertura tá maravilhosa, ó. Nossa, isso aqui é 144P, tá ligado? Os primórdios da internet. Ok. The Making-Off. The Making-Off. The Making-Off. What the fuck? Tá. OUOU! Mano, isso aqui foi muito alto, viado. Caralho. Tá, eu definitivamente não lembrava que era tão alto, assim, que tinha esse puta berrão, véi. Ainda bem que vocês provavelmente não vão sofrer muito com isso. Ou vão. Não sei. Vai depender da... Do bom humor do nosso editor aí. Hã? Caralho, deu mó berrão, véi. Desculpa, Max, sério. Bom, tá aí. Esse foi o Making-Off do jogo e o jogo em si. Você deve estar se perguntando. Parece um jogo meio bosta, né? Pois é. O que acontece é o seguinte, galera. Na história em si, na história original, o jogo originalmente pediu o seu número de telefone. Aí a pessoa que tava jogando o game na Creepypasta, obviamente, dava o número de telefone e ele começava a receber um monte de mensagem diretamente aqui no telefone dele falando exatamente o que ele tinha que fazer, tá ligado? Então, essa coisa de typefest e tudo mais que apareceu no jogo aparecia como uma mensagem no celular e ele tinha que preencher com o endereço dele e tudo mais. A parte bizarra é que depois de uns dias que ele jogou esse jogo na história, ele recebeu na casa dele um envelope todo fodido, todo arregaçado, com um DVD escrito The Making Of do Dudu e Edu, o jogo, tá ligado? Você colocava, só tinha esse arquivo de vídeo no DVD e ele assistia exatamente isso aí, tá ligado? Cara, isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro, tá ligado? Agora, por que eu gosto tanto, assim, dessa Creepypasta e desse jogo também que foi bem fiel à Creepypasta, sendo bem sincero, especialmente pra aquele trecho do Dudu lá ainda atrás de você que me deu pesadela a primeira vez que eu li a história porque tinha uma imagem dessa desgraça aqui. Cara, uma coisa diferente, tá ligado? Imagina se vocês não tivessem como base todo mundo de Creepypasta, todo esse mundo aí de, sei lá, fangame. Imagina se você tivesse simplesmente se deparado com esse jogo no meio do nada e jogasse e tivesse visto essa bizarrice absurda, tá ligado? Meu, qualquer um ia ficar com o cu na mão, velho. Não tem como falar que não. Porque essa história realmente é a primeira vez que eu li e me apavorou bastante. E um dos meus planos lá atrás era fazer um jogo baseado nessa Creepypasta. Só que eu não consegui porque eu não sou bom em fazer jogo, tá ligado? Mas outra pessoa fez e está aí agora memorizado, eternizado aqui nessa delícia de canal. Essa história é muito legal. Eu recomendo que vocês leiam. E é isso. Eu acho que eu não tenho muito mais o que acrescentar. Só digo o seguinte. Dudu e Edu, melhor desenho do mundo. Eu recomendo que vocês peguem esse arquivo de vídeo, queimem um DVD e saiam por aí distribuindo na rua, tá ligado? Meu, coloca, sei lá, uma roupa de mimbinho na rua, tá ligado? Fica com uma cara toda suja, toda fodida. Sai por aí dando para as pessoas lá, sei lá, na Augusta, tá ligado? Lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, qualquer lugar do mundo, velho. Sai distribuindo para as pessoas esse DVD com esse jogo e com esse bagulho aí. Você vai ver se não vai dar o que falar o bagulho. É muito bizarro, velho. Enfim, galera. Então é isso. Vou me despedindo por aqui novamente. Se vocês gostaram do vídeo, do jogo, deixem o like aí embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. E...